Ele tem nome de cantor, mas o ofício é fazer gols, desde quando dava os primeiros chutes no Democrata de Governador Valadares. Desde quando eu comecei a jogar, foi sempre ali na frente, como centroavante, né? Então eu sempre tive muita vontade, muita sede de fazer gol. E tive que fazer bastante gols também pelo Democrata, porque jogando no interior, né, pra ser visto, tem que fazer muita coisa, muitos gols, né? Do Democrata, Fábio Júnior seguiu para o Cruzeiro, onde confirmou o faro de gol. Bastou um ano com a camisa da Raposa para o atacante chamar a atenção da Europa. Aos 21 anos, foi vendido a peso de ouro para a Roma da Itália. A fama de artilheiro fez com que Fábio Júnior, muitas vezes, fosse comparado ao fenômeno. Outra revelação cruzeirense? Infelizmente, por ser carega, por ter saído do Cruzeiro, aquelas coisas todas, e feito muitos gols também, era inevitável essa comparação, e eu creio que isso, de repente, atrapalhou um pouco também, pelo fato das pessoas quererem que eu fizesse aquilo tudo que ele tinha feito, e isso, pra falar a verdade, eu não vi nenhum jogador até hoje fazer. Fábio Júnior não é um fenômeno. Mas aos 35 anos, pode dizer que rodou o mundo fazendo gols? Jogou nos Emirados Árabes, Alemanha, Japão, Portugal e Israel. Por onde passou, sempre marcou seus golzinhos. Aqui na América, não foi diferente. Já veterano, Fábio Júnior, foi o principal goleador do time nas últimas três temporadas. E agora, está apenas um gol de entrar para a seleta lista dos dez maiores artilheiros da história do clube. Você fazer parte da história de um clube centenário é muito gratificante, né? Como você falou, estou a um gol de me tornar o nono, se eu não me engano, o nono maior artilheiro da história do clube, né? E estou muito feliz, assim, motivado com essa possibilidade, né? De entrar para a história desse clube. E eu tenho certeza que, com muito trabalho e dedicação, isso o mais rápido possível vai acontecer. Em três anos, Fábio Júnior marcou 72 gols no América. Com mais oito, ele ainda entra para o grupo dos cinco maiores goleadores do clube. O primeiro deles já pode ser contra o Internacional pela Copa do Brasil. O América precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar às oitavas de final após 15 anos. E o artilheiro, com o nome de cantor, quer provar que ainda está bem afinado. Cantar é complicadíssimo, né? E cantar, isso aí não existe. Mas gol, graças a Deus, a gente, estou sempre procurando fazer aí. Isso eu sei fazer. Maravilha.